Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, contrato de serviços advocatícios não pode estipular penalidade para rompimento unilateral. O colegiado entendeu que no contrato de honorários advocatícios não é possível a estipulação de penalidade para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. No caso analisado pela turma, o contrato de prestação de serviços advocatícios tinha previsão de vencimento antecipado do valor integral dos honorários na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte da cliente. A primeira instância e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul julgaram improcedentes os embargos opostos pela cliente à execução movida pela empresa de advocacia. O tribunal confirmou a sentença sob o argumento de que o contrato trazia disposição expressa de necessidade do pagamento do valor integral dos honorários na hipótese de revogação antecipada, caracterizando como título líquido, certo e exigível. A cliente recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça alegando violação à função social dos contratos, ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título em execução e vulneração do princípio da confiança, devido à cláusula que visava a vinculação dos contratantes de forma permanente. A relatora, ministra Nancy Andriga, explicou que o Código de Ética e Disciplina da OAB prevê a possibilidade de renúncia ao patrocínio sem a necessidade de mencionar os motivos. Ao reformar o acordo no ponto que tratou da validade da cobrança integral dos honorários contratados, a ministra destacou que a decisão de segunda instância acabou por referendar a aplicação de cláusula penal na situação de exercício de um direito potestativo, o qual não admite contestação. Por unanimidade, a turma deu parcial provimento ao recurso especial, julgou procedentes os embargos à execução e declarou extinta a execução, sem prejuízo do ajuizamento de eventual ação de conhecimento para arbitramento de honorários.